A operação de contenção a armas de fogo, crimes violentos e drogas teve início às seis horas da manhã. Em Poços de Caldas, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão em vários pontos da cidade. Para isso, foi empenhado todo o efetivo da polícia militar nas ruas, inclusive os militares que trabalham no setor administrativo. Essa operação está sendo realizada em todo o estado de Minas Gerais e o 29º Batalhão está com todo o seu efetivo, tanto administrativo como operacional, empenhado em várias ações, como batidos policiais, operação corredora de segurança, operação desmanche, cumprimento de mandado de busca e apreensão e cumprimento de mandado de prisão. Só na parte da manhã, no bairro Nova Aparecida, a polícia militar apreendeu cinco aparelhos de TV, 13 maquinários de obras, oito notebooks, duas máquinas fotográficas, três videogames e oito celulares. No mesmo bairro, em um terreno baldio, foram encontradas 46 pedras de craque, uma bucha de maconha e o menor também foi apreendido no local. No balanço nos 11 municípios, nós temos 17 pessoas presas, aliás, 14 presas e três menores apreendidos. Sete veículos apreendidos, desses sete, três providentes de furto e seis armas apreendidas, além de uma gama de materiais, drogas, produtos de furtos e vários outros materiais aí provenientes do crime.